E aí, pessoal, essa floreira imitando pedra, ó. Logo eu vou ensinar pra vocês como se faz. Olha que linda que fica, ó. Fica muito bonita. Bem rústico pra enfeitar aí, né? Plantar umas 11 horas. Fica muito linda. Tá bom, pessoal? Só pra mostrar pra vocês. Logo eu vou fazer o vídeo. Tchau, tchau!